Música Selfies há muitas, mas nem tudo é posar para fotos. Os influenciadores nas redes sociais transformaram o mundo do marketing e das relações públicas. À medida que se multiplicam e ganham confiança entre quem os segue, tornam-se também parte integrante da forma como as marcas chegam aos consumidores. Estamos agora na era do marketing de influência. O marketing de influência tem maior alcance em relação aos seus congêneres tradicionais. Imaginemos um anúncio que passa na televisão durante um mês. Com um influenciador podemos ter um anúncio que vai atingir o mesmo número de pessoas por uma fração do preço e mais depressa. Se olharmos para o ROI, isto é, o retorno do investimento, o marketing de influência gera um ROI 11 vezes melhor do que com o tradicional marketing de mercado. Estima-se que até 2022 as marcas vão gastar 13.400 milhões de euros em campanhas de influência. Para 79% dos profissionais do marketing, o Instagram é a plataforma de eleição. Há duas grandes categorias para influenciadores, de alcance, que descreve aqueles com um grande número de seguidores, e de nicho para aqueles com comunidades mais pequenas. As marcas estão a olhar agora para além dos grandes nomes como as Kardashians, virando para os influenciadores de nicho, incluindo as crianças. Estudos recentes mostram que os melhores resultados nem sempre vêm dos nomes mais conhecidos e com muitos seguidores, por uma única razão. Por vezes, o envolvimento não é tão elevado como com o nano ou micro influenciadores. O Dubai é conhecido como um centro de influência. Com uma população a rondar, em média, os 33 anos de idade, as redes sociais estão sempre muito ativas, o que significa que o marketing de influência é altamente eficaz. Uma sondagem realizada nos Emirados Árabes Unidos em 2019 mostrou que 72% dos inquiridos compraram uma marca ou comeram em determinado sítio depois de ouvirem um influenciador falar nela. Este público conhece muito bem a linguagem digital, tem muita literacia digital. Por isso, é claro que as nossas estratégias de marketing e de comunicação valorizam os influenciadores das redes sociais. Neste ecossistema do mundo digital, eles abriram uma porta extremamente importante para as marcas. O que procura quando se associa a um influenciador nas redes sociais? A afinidade com a marca, com o ADN da marca, é algo que para nós é extremamente importante. E por isso, quando escolhemos, equilibramos sempre a quantidade, que é o número de seguidores, de gostos que têm, e ao mesmo tempo, a qualidade da plataforma que eles estão a gerir. E, é claro, a sua personalidade. Também os influenciadores têm de ser seletivos quanto às marcas que promovem. Normalmente trabalho com marcas em que confio, e quando encontro uma marca em que confio, gosto de ter uma longa parceria com ela. Não trabalho com marcas de que não gosto porque não quero dar informações falsas sobre o meu conteúdo. Eu verifico como tratam os seus clientes e procuro saber o que defendem do ponto de vista ético. Recentemente, os Emirados Árabes criaram licenças de influência. Qual tem sido o impacto? Dá legitimidade ao que fazemos. Acho que foi uma coisa realmente positiva para os influenciadores aqui no Dubai e a nível global. Penso que a regulamentação é importante porque incentiva os influenciadores a serem transparentes sobre se estão a ser pagos para publicitar um produto. E protege os seguidores enquanto consumidores. À medida que as redes sociais conquistam a publicidade do século XXI, as marcas procuram formas mais criativas de chegar até ao público através dos influenciadores. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti